Música Olá, em oito anos mais de 50 milhões de brasileiros foram beneficiados por obras de saneamento básico apoiadas pelo governo federal. Isso representa quase a população da Inglaterra. Os dados estão na vigésima edição do diagnóstico dos serviços de água e esgoto, documento divulgado pelo Ministério das Cidades. Aqui no estúdio recebemos o ministro Gilberto Casab, que comanda a pasta das cidades. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, Carla, eu que agradeço a oportunidade que vocês nos dão, nos dão ao governo, para que a gente possa transmitir, em especial para você, telespectador, a importância que tem o saneamento no Brasil. Até porque muita gente comenta que obra de saneamento ninguém vê, né? Então eu queria que o senhor falasse o que significa investir nessa área. Você abordou uma questão muito importante, Carla. Infelizmente, nas últimas décadas, eu diria nos últimos 60 anos, começou a mudar nos últimos 15, mas nos últimos 60 anos, o administrador público no Brasil, ele não gostava de investir em saneamento, o que era uma tremenda irresponsabilidade. E não gostava por quê? Porque a obra é enterrada, não aparece. Ele preferia reformar uma praça, reformar um prédio, aumentar o salário do funcionalismo e o saneamento. O saneamento nos seus múltiplos aspectos, mas em especial a questão da captação de água para levar água tratada para as pessoas, para as pessoas poderem tomar sua água em casa, tomar o seu banho, limpar a casa de uma maneira adequada. E o tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto, até 15 anos atrás, o Brasil tinha índices semelhantes ao dos países mais pobres do mundo, o que é muito triste. Felizmente, isso começou a mudar o poder público. Quando eu falo poder público, seja ele o federal, sejam os estaduais, sejam os municipais. Timidamente. Mas começou a mudar e a investir mais recursos de saneamento. E o governo federal deu o exemplo. Eu estou muito à vontade porque eu nem estava no governo. Eu cheguei a um ano. Mas nos últimos 13 anos, efetivamente, aqui no Brasil, o poder público, mas em especial o governo federal, seja com os PACs, seja nas obras da Funasa, investiu quantias extremamente significativas, que nos permitiram ampliar em milhões de pessoas o número de atendimentos. Para você ter uma ideia, na questão da captação de água, quase 20 milhões de pessoas foram incorporadas ao tratamento, à água tratada que elas recebem. E no que diz respeito ao esgotamento sanitário, ao tratamento de esgoto, mais de 10 milhões, quase 13 milhões de pessoas. E o que esse diagnóstico que vocês divulgaram, o que esse documento mostrou? Quais são os desafios do Brasil nessa área? Bom, o primeiro e mais importante desafio é a conscientização de todos aqueles que estão na vida pública que você precisa dar prioridade aos gastos com saneamento. Investimento em saneamento é caro. Você pode usar recursos públicos e também recursos privados. O capital privado, o investidor, ele se interessa no investimento por saneamento, desde que ele tenha a segurança do seu retorno. Para que você tenha uma ideia, quando eu dei agora há pouco os números que nos permitiram atender com água tratada quase 20 milhões de pessoas nos últimos 13 anos e atender com tratamento de esgoto quase 13 milhões de pessoas, esse número é reflexo de investimento. O governo federal, desde 2003, ele selecionou aproximadamente 90 bilhões, 87, 88, mas aproximadamente 90 bilhões de reais em projetos. Desses projetos selecionados, foram contratados aproximadamente 86 bilhões e estão sendo executados quase 40 bilhões de reais, cujo resultado são os números que eu apresentei agora há pouco. Então, o que nós precisamos, Carla, é efetivamente manter esse ritmo de investimentos. Nós temos uma, tínhamos uma expectativa e nós vamos nos esforçar para não fugir dela, para atingir esse objetivo, de que em 2033 o Brasil possa ter o tratamento universalizado de esgoto. O que significa essa expressão, tratamento universalizado? Significa dizer que todas as pessoas, todos os brasileiros, terão acesso ao tratamento de esgoto. Então, você tem um volume de investimentos necessários para atingir esse patamar, até o ano de 2033 a nossa expectativa. Se você mantiver, por exemplo, o investimento que a gente fez no ano passado, a gente não vai chegar em 2033. Se você tiver como média o investimento que fizemos em 2007, 2008, 2009, nós vamos chegar em 2033. O importante é que a média dos investimentos, tenhando como o presente, que a economia não está numa situação favorável, o investimento baixa um pouco. Isso é compreensível. Mas o importante é que, na média, esses investimentos nos permitam chegar em 2033 com a universalização do tratamento de esgoto, é concluída. E qual o papel de cada um, enfim, nessa conta? O papel da União, dos estados, dos municípios também, e da própria iniciativa privada? Todos têm compromisso. Todos têm um papel. O poder público como um todo. O município tem responsabilidades. Tem responsabilidade na questão do lixo, tem responsabilidade na limpeza da cidade, tem responsabilidade na limpeza de córregos, canalização de alguns córregos. O Estado tem responsabilidade, em alguns estados, é dever do Estado você captar água, fazer o tratamento de esgoto. E o poder público federal, o governo federal, ele tem relação com qualquer problema que acontece no Brasil. Cabe ao governo federal apoiar, estabelecer parcerias, para que o planejamento estadual, os planejamentos municipais possam ser bem-sucedidos. Se a gente quiser um mapeamento do Brasil, que região estaria em situação mais delicada? As regiões mais pobres. Se você pegar o Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico, você tem lá o Vale do Ribeira, uma região pobre, uma região com índices baixos de saneamento. Você pega algumas regiões periféricas das grandes cidades, inclusive São Paulo. Eu vou te falar algo, Carla, que você vai ficar impressionada. No Estado de São Paulo, ainda quando eu era prefeito de São Paulo, nós tínhamos alguns municípios da grande São Paulo que depositavam 100% do seu esgoto no Rio Tietê. Quer dizer, num Estado como São Paulo, cidades vizinhas de São Paulo, zero de tratamento de esgoto. Então, imagine no resto do Brasil. Tem regiões, tem Estados muito avançados. O Estado do Paraná é um Estado bastante avançado na questão do saneamento. Alguns estados, algumas cidades do Nordeste também. Mas, no geral, nós precisamos, e isso é muito importante, manter o ritmo de investimentos que tem sido feito pelo governo federal nos últimos 13 anos e que os estados e os municípios se conscientizem que a questão do saneamento é uma das questões mais importantes do munícipe, do qual ele é responsável quando ele definiu a sua candidatura a prefeito. Então, acho que se um cidadão resolve disputar a prefeitura do seu município, ele tem que saber que um dos problemas mais graves do seu município que precisa ser enfrentado é a questão do saneamento. Quando eu fui prefeito de São Paulo, São Paulo é uma cidade com centenas de córregos. A gente estabeleceu uma série de parcerias com o Estado e com o governo federal e em alguns outros projetos, isoladamente, com recursos próprios. E esse é um exemplo que precisa ser perseguido por todos os municípios brasileiros. Bom, a gente então não deve encarar o saneamento como um investimento, uma obra cara. E é sim um investimento que vai ter reflexos lá na frente, por exemplo, na questão da saúde, né? Carla, o investimento no saneamento faz com que o país economize. Economize em saúde pública. E existe uma vinculação, eu não me recordo agora exatamente qual é, de que cada recurso utilizado no saneamento você deixa de usar em saúde. Mostrando que esse investimento todo se recupera com o que você deixa de gastar em saúde. Eu não me recordo bem, mas é um número muito significativo. Bom, e agora o Brasil vive, né, essa questão aí do combate ao mosquito Aedes aegypti, que causa aí a dengue, a chikungunya e o iruzica, né? Qual o papel, então, do saneamento também nesse combate, nessa luta, nesse enfrentamento aí a esse mosquito? Bom, aí não é só o papel das obras, dos investimentos, até porque o investimento do saneamento, o projeto do saneamento, desde a sua idealização, licitação de projetos, licitação da obra, captação de recursos, são projetos geralmente longos. E na questão específica das epidemias, quase todas elas que o Brasil vive hoje e que pode se agravar, a questão da obra, da intervenção, do saneamento é importante, mas também algumas outras questões vinculadas, por exemplo, às campanhas educativas, ensinando as pessoas a combater o vírus, seja zika, seja dengue, seja chikungunya, é importante que as pessoas saibam como fazer isso. Nós temos sido muito bem sucedidos com o apoio das Forças Armadas, agora dos alunos, das redes públicas e privadas, no sentido de mostrar para a sociedade que é fundamental o seu engajamento. Porque nessas epidemias, Carla, isso aí é algo muito usual, em especial num país que tem mais de 200 milhões de habitantes, um cidadão lá no cantinho, seja ele uma criança, um jovem, um adolescente, um idoso, ele tem a tendência de falar ah, tanto faz, se eu vou fazer ou não vou fazer, não vai mudar em nada. Mas na hora que você coloca milhões de pessoas nessa ação, muda muito. Veja, as Forças Armadas, as nossas Forças Armadas, muito respeitadas, elas estão com milhares, milhares de profissionais, soldados e diversos outros colaboradores dela, nas ruas, nessas campanhas, não apenas educativas, mas efetivamente de fiscalização. A abordagem que elas estão fazendo chegará aproximadamente 15, 20 milhões de pessoas ao longo do tempo, o que é quase 10% da população brasileira que está sendo visitada, que está sendo fiscalizada, que está sendo orientada. Então, não é apenas a questão da obra do saneamento, a questão do engajamento da sociedade, o poder municipal da limpeza da cidade, dos parques, das praças, é muito importante, das bocas de lobo, ao longo dos córregos que correm dentro das cidades, às vezes, infelizmente, parte desses córregos correndo com o esgoto que é enviado para esses córregos, e necessariamente, essa ação das prefeituras é muito importante, dos governos estaduais, você vê que a gente em tão pouco tempo a gente aborda uma série de questões que são muito importantes, é a somatória dessas operações que nos permitirá vencer esse terrível mosquito. Tá certo, então, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. E eu que agradeço, Carla, é muito importante esse papel de vocês para levar as informações para o telespectador, as informações de como ajudar, de como combater o mosquito, e mais do que isso, de como contribuir fiscalizando e pressionando o poder público a investir em saneamento. Tá certo, obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, no site do Ministério das Cidades. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho